Repertório Novo do Maralco 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 Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no vencedorá, não te esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração, eu já vi um pegamento, o álbum não apaga, a salva de na gente, amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina a fumar, não é mais pra que esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina a fumar, não é mais pra que esquecer Tchau